Hoje é 28 de outubro de 2016 e hoje é dia do servidor público. Infelizmente, não temos uma notícia muito boa aqui para falar para o servidor público. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor público que entrar em greve pode ter ponto cortado. Na verdade, ele deve ter o ponto cortado. Essa lei vale, mesmo que a greve não precisa ser condenada, não precisa ser considerada ilegal para isso que vale. Isso vale para todo mundo. Entrou em greve, deve ser cortado o seu ponto. Isso foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vai ver aqui uma notícia do Carta Capital que diz o seguinte. O servidor público entre a vida e a greve. É tipo assim, se o servidor público estiver achando ruim alguma coisa e tentar se reunir para fazer uma greve, ele sabe que ele não vai receber o dinheiro que ele tiver parado. Porque agora o Supremo acha, sob a alegação de que o governo, o Estado, só vai pagar aquele serviço que o servidor de fato prestar. Ele desconsidera, por exemplo, o fato de abusos ao servidor público. Aí você pensa, greve de bancos, greve nas instituições de ensino, greve, sei lá, no Ibama, em toda e qualquer organização pública. Todo esse pessoal vai ter o seu dinheiro cortado. Nessa matéria aqui da Carta Capital, você vai ver essa comparação, como é que um servidor que tenha seus direitos infringidos, como é que ele vai fazer greve, se ele tem que alimentar a família dele, se ele tem que comer, se ele tem que pagar aluguel ou pagar alguma coisa, ele precisa do dinheiro. Simplesmente, estamos acabando com a democracia no Brasil. Porque você praticamente proíbe o servidor público de se manifestar. Porque você sabe que o ponto mais fraco do servidor público é justamente o dinheiro que ele recebe. Você nunca vai ver o pessoal do Supremo fazendo greve. Porque eles ganham muito bem para isso. Você nunca vai ver o juiz Sérgio Moro fazer greve, porque ele ganha acima do teto. Todo esse pessoal aí que está fazendo esse tipo de lei, eles nunca vão fazer esse tipo de greve. Aliás, eles nunca vão perder esse dinheiro, porque eles não vão fazer esse tipo de greve. É muito estranho o momento em que isso acontece. O momento em que essa proibição acontece. Porque é justamente o momento em que a PEC 241 deve ser aprovada, já foi aprovada na Câmara, e agora provavelmente, levando em consideração a proporcionalidade dos partidos que aprovaram a PEC na Câmara, eles também têm maioria no Senado, isso deve passar pelo Senado também. Então, sabendo que vai haver uma alteração da Constituição, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o investimento na saúde e educação diminuam, e o salário do povo também provavelmente irá diminuir. Você pode até discordar de mim, e daí eu vou aconselhar você a ver esse vídeo aqui, essa mentira que não vai haver cortes para a saúde e educação, onde técnicos estão explicando como isso sim vai acontecer de fato. Eu vou ligar os pontos agora, e vou pegar essa notícia do Supremo, sabendo que vai haver diminuição de dinheiro para o servidor público, para a saúde e para tudo mais, e sabendo que isso vai gerar uma revolta na população, que deve querer ir para as ruas e se manifestar, já prevendo isso, já corta agora o direito do servidor de se manifestar. Ele imagina que, por exemplo, diminuir dinheiro na educação significa diminuir dinheiro do salário dos professores, e sabem, já conseguem prever, que os servidores vão para a rua protestar, e daí já estão tomando providências agora. É muito grave isso que está acontecendo, pessoal. Bom, nessa notícia aqui, mostrada pelo site do consultor jurídico, ele diz o seguinte, Romero Juca fala em acordo para deter Lava Jato, que envolveria o Supremo Tribunal Federal. E a partir de agora eu vou falar sobre esse assunto com muito cuidado. Com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a democracia no Brasil já não é mais tão democrática assim. A última que ousou fazer uma brincadeira com o ministro do Supremo foi condenada a pagar 30 mil reais a um determinado ministro que vocês estão vendo aqui na tela. Portanto, a partir de agora, eu vou ficar, eu vou só pegar um exemplo de quem votou aqui a favor dessa medida de cortar o dinheiro do funcionário público no momento que ele se manifestar. Vou pegar um só exemplo. Não pesquisei os outros nomes, só peguei o primeiro que eu vi. Vou pegar um exemplo só e vou mostrar uma sequência de notícias para vocês, para que vocês cheguem à sua própria conclusão. Vamos lá. Também votaram a favor do corte os ministros Dias Toffoli, que foi o relator do caso, Teorite Savaski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. O ministro Celso de Mello não participou da sessão. Vamos pegar um desses ministros. Esse aqui. E agora vamos ver uma sequência de notícias. E agora vamos ver uma sequência de notícias. vídeo.